O Partido dos Trabalhadores tinha proposto, antes de votar os 600 mil reais de auxílio emergencial, quando o presidente, então, propunha 200. A Câmara votou 500 e ele propôs 600. Depois ele reduziu para 400 e agora mandou os 600 só até dia 31 de dezembro, porque não está na LDO.